Olá galera, se está no canal Rodrigo Baltão, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estava zappiando aqui na internet, resolvendo os problemas do Ryzen 3 700X, que a gente vai criar conteúdo lá no canal RB Computer, segue lá. Acabei me deparando aqui com a nova gameplay do Zelda, Cheers of Kingdom, o novo game de Nintendo Switch, que provavelmente vai vir para o PC também na rataria. A gente vai dar uma olhada nessa gameplay aqui, o jogo está em pré-venda, vai sair dia 12 de maio, vou deixar o link na descrição, caso você queira comprar para o Nintendo Switch, cerca de 450 reais. É galera, os caras da Nintendo gostam, vale, vale o preço, só lança um jogo a cada dois anos, então vale. É pelo menos um jogo que vale a pena, né? Então a gente vai estar dando uma olhada aqui, se inscreve no canal que você se inscreva, para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo. E vamos lá, dar uma olhada nessa gameplay do Zelda e bater um papo sobre o jogo, vamos lá. Então vamos lá galera, já saíram algumas informações de que o jogo no modo dock, lá quando você vai rodar na televisão, ele vai rodar em 900p, 30 quadros e... Bom, já falei isso aqui várias vezes, né? Várias vezes e repito, repetirei quantas vezes for preciso, que é uma vergonha que a Nintendo continue, tenha lançado um console defasado em 2017 e até hoje continue com esse mesmo console defasado. O Zelda Breath of the Wild é um jogo... Eu poderia dizer que é um jogo sensacional, sensacionalmente inexplicável, porque como eu já repeti aqui muitas vezes, é um jogo simples, que é instigante, ele instiga você a ficar buscando por coisas que nunca vão acontecer e não acontecem. Algumas pouquíssimas missões que tem no jogo são muito maneiras, tipo aquela missão de você pegar a espada lá que é inquebrável, que é a única espada inquebrável no jogo, que eu acho que o jogo deveria ter uma forma de você consertar os teus equipamentos, né? Tem a missão também da floresta, e o que eu acho mais legal no Zelda foi uma coisa que se perdeu nos RPGs ocidentais, pelo menos, a grande maioria, né? Ele te dá as quests, você conversa com os personagens, que tem uma voz bizarra, né? E não vai ter tradução também. A maioria não tem voz, né? Aquela porrinha da Nintendo. Acho que só a Zeldinha tem a voz. Mas o jogo, ele te dá as quests, você conversa com o personagem e... Bom, ele fala, ah, tem alguma coisa que tá acontecendo, e aí tu vai. Pô, ele tá andando no mapa, descala, caralho, pula, voa. E de repente você chega no outro lugar que você conversa com outro personagem, ou você vê alguma coisa e fala, caralho, aquela parada que aquele personagem me falou lá no início do jogo, é aqui. Então você começa a procurar como resolver aquela quest ali. E cara, pra mim, isso é o primordial do RPG. E quando eu joguei o Zelda aqui, eu vi isso, e isso tava presente no jogo, eu falei assim, caralho, sensacional. Coisa que nem o Witcher 3 tem mais, né? Porque hoje em dia os RPGs, eles pegam, você faz a quest, o negócio, te mandam no mapa, marca onde tá, e você vai lá e resolve. Então é assim que funciona hoje em dia, e o Zelda não. Então isso é uma coisa que tem no Zelda, que deixa o Zelda sensacional, e que é também ali o segredo do sucesso dos jogos de RPG e de jogos também como o Elden Ring. É porque o Elden Ring é um jogo que te bota lá no mapa e, foda-se, descubra o que você tem que fazer. E isso é o que faz você ficar preso no jogo e jogar. O jogo tem gráficos bonitos, um combate maneiro, um sistema de loot maneiro, uma ambientação maneira, uma história que vai fazer você ficar ali querendo entender, e isso vai te prender no jogo. Quando o jogo te dá tudo de mão beijada, como a maioria dos RPGs que a gente tem hoje em dia, RPGs, sei lá, pra mim fica chato, né? Você se limita a não prestar atenção em praticamente nada, você simplesmente segue uma linha reta ali onde o negócio tá mandando uma linha e você acaba jogando mecanicamente. E o Zelda não é assim, né? Isso é uma das coisas mais incríveis que tem. Ela tinha missão lá do labirinto e tal. O problema é que você encontra parado e encontra uma Shire ali. Mas eu acredito que nessa versão aqui esteja melhor. Eles colocaram esse sistema de... O jogo tem uma verticalidade muito grande, né? Dá pra perceber que eles trabalharam muito isso. E... Você tem esse sistema de criar coisas agora que eu achei que ficou interessante porque parece que o limite é a tua criatividade. basicamente isso, né? Esse negócio é maneiro. Tu joga o fogo e consegue subir, né? Já tinha no anterior. É... Então, tipo assim, você vai poder criar coisas doidas no jogo, né? Pra você se locomover e tal. Eu achei isso aí sensacional. Eu não zerei o Zelda Breath of the Wild. Eu cheguei no... Pra ir pro último inimigo e... Que o último inimigo é o Blanca, né? Todos os Zelda e o último inimigo é o Blanca. É... Eu cheguei ali no finalzinho e falei que sim, cara, não. Não quero zerar agora. E... Fui resolver algumas quests. Fui resolver aquelas quests da... Dos cenários, né? E é sensacional porque o jogo não te mostra onde você tá das fotos, né? E... Eu acabei tirando o save do HD lá e quando eu fiz o backup eu salvei no lugar errado e o save tá num HD meu mas é um HD sata ainda. Antigo. E eu acabei perdendo, né? E provavelmente se eu jogar ali eu vou só no último inimigo eu vou zerar e eu não sei se eu vou fazer isso. Talvez eu até veja o final aí no Coelho do Japão. Se ele tiver pra que eu não tenha que ver. Não vai estar na minha Gamertag, né? Vai ser uma zeragem fake. Mas, cara, o Zelda é um jogo que não dá pra você... Você não consegue explicar o que que ele tem. Não consegue explicar. É a mesma coisa do... Do Elden Ring, né? O Dark Souls ali em todos os jogos Souls, né? Porra, caralho. Graficamente ultrapassado. Caralho, mecânica que tu já tá de saco cheio de ver. Mas você joga e você vai até o final e você fica preso naquilo ali. E... Cara, quando eu falo disso que é uma pena que esse jogo não esteja em 4K não esteja em 60 FPS é porque eu acho que os caras merecem, né? Principalmente os fãs da Nintendo merecem. E um jogo como esse merece também. Né? Porque, porra, se você tem um jogo que é maneiro, cara, você quer jogar ele na melhor qualidade possível. Ah, mas porra, não importa. Porra, não importa. Pô, claro que importa, cara. Tá custando 450 reais, filho. Caralho, tem que rodar essa porra na melhor qualidade possível. Né? E se o jogo sair no PC, pô, eu vou jogar no PC melhor do que os caras da Nintendo. Isso que me deixa mais puto, mas os caras da Nintendo não ficam putos. Os caras tão tranquilos. Ah, não tem problema. Não, pode jogar melhor que eu. Pô, não tô pagando nada. Não tem problema. A gente é comunista, aí. Então, beleza. Então, cara, olha, o Zelda vai tá saindo quando eu tiver voltando da minha lua de mel. Eu espero que porra tudo bem. É um jogo que eu quero jogar aqui com vocês. Quero entender mais sobre o universo porque eu joguei poucos Zeldas na minha vida. Joguei o do Nintendinho, joguei o do Super Nintendo, o Legend of Zelda. Joguei muito pouquinho lá do... daquele do Nintendo 64. Né? Não joguei o Majora Smash, que só vi. E depois, só o Breath of the Wild que eu joguei. Né? Então, não conheço muito o universo. Sei que o bonequinho é a Zelda e ele é uma menina. E... E também sei que o inimigo é o Blanca. É basicamente isso que eu sei do Zelda. Mas eu gosto. Né? É um jogo que me atrai e porra, cara, mais empresas poderiam fazer coisas desse tipo, cara. É... O Zelda só de você entrar no jogo você vê que o boneco é bem feito. Principalmente no PC, né? Que eu joguei no PC. Tem aí o vídeo em... 8K no meu canal. Sem sacanagem. Eu acho que é 8K ou 5K. Alguma coisa assim. E é muito bonito, cara. É muito bonito. O cenário do jogo é bonito. O movimento do personagem é bonito. Tudo no jogo é muito bem feito. Né? Tudo no jogo é muito bem feito. Então, quando você entra ali pô, bonequinho é bonitinho. Zaldinha. Você vai andando. O bonequinho você mexe direitinho. Você vê o combate. Pô, combate é maneiro. Porra, cara. A música do jogo é meio... A música do combate é meio merda, né? Espero que eu tenha melhorado isso. Mas, cara, olha. É realmente... É realmente um jogo que é difícil de você explicar. Né? Porque ele parece básico em certos aspectos e complexo em certos aspectos. Mas, tudo que ele tenta executar ele executa muito bem. Eu só mudaria ali algumas coisas tipo premiações ou macha... Desculpa. Uma Shire. Você tem uma Shire. Tinha que ter mais coisas, entendeu? Inimigos diferentes porque são aqueles inimigos montadinhos ali. Tem alguns inimigos diferentes, né? Mas, poderia ter mais. e coisas que você fosse mais premiado. Eu senti falta disso no... No... Pô, isso aí, cara. Isso aí é sensacional. Não tem. Você vai cortando o matinho, né? Não tem. E você vai jogando. Quanto mais você joga, você vai descobrindo coisas. Cara, olha. É sensacional. Aí você me diz que a Sony e principalmente a Microsoft não tem condições de fazer uma parada... Copia, porra! Copia e faz a tua história. Faz melhor. Não. Os caras não conseguem. Não. Conseguem. É incrível. É incrível. Até porque se fosse fácil, cara, todo mundo faria. E a gente não tem jogos tão incríveis assim nesse estilo como é o Mario Zelda, né? Então, é por isso que eu fico muito, muito puto com a Nintendo, cara. Porque eu queria Nintendo. Eu comecei na Nintendo. o primeiro jogo que eu joguei na minha vida no videogame foi a porra do Mario. E eu queria ter um videogame da Nintendo que porra pudesse ter as coisas da Nintendo em qualidade. Porque, cara, você jogar nessa qualidade aqui, eu joguei no Nintendo Switch e não enxergo uma porra nenhuma. Eu tô com problema de visão já que eu tô ficando velho, mas não enxergo. Uma merda aquilo ali. A tela aí é pequenininha. Pra mim é uma merda. Pra mim é uma merda. Você bota na televisão, puta que pariu! Dá vontade de tacar uma pedra na televisão de tão feio. E eu fico puto, cara. Porque, porra, caralho, você paga caro pra caralho, cara. Pô, olha, é... Não dá pra entender que fosse pelo menos uma porra igual o Series S. Entendeu? Mais barato ali. Que lançassem dois. Pô, tem o... Tem o... Igual o Game Boy. Não, os caras fazem tudo em um ali. A porra é uma merda em ambos os aspectos. Então, cara, eu espero que o Zelda seja um jogo maneiro. Com certeza vai ser, né? Tem muita gente falando é uma DLC, é DLC. Mas é melhor que a DLC do Horizon, cara. Pode ter certeza absoluta que é melhor que a DLC do Horizon. E eu tenho certeza também que é um jogo que você vai botar esta porra que você não vai... Olha, o cara que odeia. O cara gosta de RPG, mas odeia Zelda, odeia Nintendo. Bota esta porra que você vai entrar ali e tu vai ficar preso nesse jogo. Vai ficar preso nessa porra igual eu fiquei. Então, pessoal, é isso aí. Olha isso daí, cara. Olha isso daí. Imagina quantas porras a gente vai criar em live com a galera. Espero que a Nintendo não dê bloco, né? Porque o meu game vai estar rodando em 8K. Então, pessoal, é isso aí. Vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos. Deixem aí nos comentários o que vocês estão esperando do Zelda. Cheers of the Dragon. Beleza? Cheers of the Kingdom. Podia ser Cheers of the Dragon, né? Seria melhor. Um grande abraço a todos. Até mais. Até pra cima. Tchau.